Oi pessoal, vamos dar início à segunda questão da prova para Magistério Superior de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tá bom? Do edital agora de 2021. Vamos ler agora essa questão juntos, tá? A exploração espacial constituiu uma das grandes conquistas da humanidade e sempre representou importantes desafios para ser bem sucedida, dentre os quais o fornecimento de uma atmosfera semelhante à Terra dentro de um ônibus espacial, onde os astronautas possam se mover e respirar. Nesse sentido, a extração do dióxido de carbono exalado pela tripulação foi um dos muitos problemas práticos que surgiram quando se decidiu levar o homem ao espaço. O corpo humano pode sobreviver, mesmo em ambientes com pouca proporção, mínima de 17% de oxigênio no ar. Os ônibus espaciais usam um método para remover esse dióxido de carbono por meio de uma reação química com hidróxido de lítio, produzindo carbonato de lítio, sólido e água. Suponha, portanto, que um ônibus espacial seja um ambiente fechado, no qual uma atmosfera artificial com volume total habitável de 9 vezes 10³ litros é constituída somente por três gases, nitrogênio na proporção de 78%, oxigênio e gás carbônico, considerando-os como gases ideais nas condições de 1 atm e 25 graus Celsius. A quantidade de hidróxido de lítio necessária para reagir com o gás carbônico presente nesse espaço, garantindo a proporção mínima de gás oxigênio dentro do ônibus espacial, é? Eu selecionei aqui alguns dados, tá? Só para facilitar um pouquinho a resolução do exercício, mas vamos entender um pouco o contexto, né? Nós temos um ônibus espacial, nesse ônibus espacial nós temos um volume total de 9 vezes 10³ litros de ar, então esse é o volume habitável aí desse ônibus e nesse ambiente nós temos uma atmosfera que contém nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. E qual é o problema? O gás carbônico, ele é um produto da respiração humana, né? Ou seja, nós eliminamos gás carbônico no nosso processo de respiração. Então, o que acontece é que à medida que essas pessoas estão nesse ambiente confinado, tende a aumentar a concentração de gás carbônico nessa atmosfera e consequentemente muda essa composição do ar. E aqui no exercício ele diz, né, que o corpo humano, vou até grifar aqui para vocês, deixa eu colocar aqui o marca-texto, o corpo humano, ele sobrevive, opa, deixa eu só arrumar aqui para vocês, deixa eu apagar aqui que eu rabisquei todo o exercício. O corpo humano pode sobreviver bem, mesmo em ambientes com uma proporção mínima de 17% de oxigênio no ar. Então, o que nós temos que garantir, né, que eu vou eliminar de certa forma o CO2 que está sendo produzido na respiração e garantir pelo menos 17% de oxigênio, tá bom? E aqui tem, né, algumas informações importantes. Ele fala da reação, então, na realidade nós utilizamos o hidróxido de leite, Lítio, opa, nós utilizamos o hidróxido de lítio, tá bom? Para fazer a absorção, ok, desse CO2, tá bom? Então, eu tenho hidróxido de lítio e vai produzir carbonato de lítio sólido e água, tá bom? Então, aqui eu coloquei a reação para vocês. Nós temos o hidróxido de lítio mais o CO2 da atmosfera que vai produzir o carbonato de lítio. Deixa eu só corrigir aqui para vocês que é sólido, né? Nós temos o carbonato de lítio como produto sólido, tá bom? E água como produto. Então, essa é a reação, ok? Lembrando que eu fiz o balanceamento. Então, eu tenho aqui dois lítios no produto, preciso ter dois lítios no reagente, ok? E aí, consequentemente, nós vamos ter, né, no reagente, nós temos quatro oxigênios, né? Dois aqui no hidróxido de lítio, dois no CO2, quatro. E no produto também tenho quatro, né? Três aqui e um na água e os hidrogênios dois desse lado, do outro lado também dois, tá? Mas continuando aqui a leitura do exercício. Então, montamos a reação em função das informações, tá bom? E eu deixei aqui os dados que o exercício forneceu. Então, nós temos uma atmosfera que a composição é 78% de oxigênio, ok? Gás carbônico, tá bom? E nas condições de 1 atm e 25 de temperatura. E ele diz que são gases ideais. Então, eu coloquei aqui a composição. Então, nós temos 78% de nitrogênio e 17% de oxigênio. Quanto que nós temos de CO2? É a diferença, né? O total aqui entre nitrogênio e oxigênio e CO2 tem que dar 100%. Então, nós temos 78 mais 17, totaliza 95, né? Portanto, nós vamos ter aqui 5% de CO2, tá bom? E aqui eu coloquei para vocês, né? A pressão ATM, temperatura 25 graus ou 298 Kelvin, né? É só a gente somar 25 com 273 para converter em Kelvin. E como ele diz que nós temos um gás ideal, eu posso considerar essa fórmula. PV é igual a nRT, tá bom? Aqui a gente tem o volume, tá certo? E coloquei também a constante dos gases aqui para que nós possamos utilizar, tá? Então, vamos entender. O primeiro ponto que a gente precisa observar é a pergunta é a quantidade de mols. Deixa eu até grifar aqui a pergunta para a gente não se perder, tá bom? Deixa eu deixar aqui de outra cor. A pergunta é a quantidade de hidróxido de lítio necessária para reagir com esse gás carbônico, né? E essa quantidade aqui, ela está em mols, tá bom? Então, para eu saber a quantidade de hidróxido de lítio, eu preciso saber quanto de CO2, de gás carbônico, tem no ambiente, né? Então, o que a gente precisa verificar? Vamos fazer aqui o passo a passo, tá? Então, vamos determinar primeiro o volume de CO2, ok? Total, tá? O que que nós temos, né? Nós temos um volume total de 9 vezes 10³ litros, tá? Esse volume aqui, ele está representando 100%. A quantidade de CO2 que nós temos desse total representa 5%, tá? Vou deixar em verde aqui, só para ficar claro que a gente está fazendo a resolução do exercício, tá bom? Então, a gente vai fazer essa continha aqui agora, tá bom? Para determinar o volume de CO2. Então, nós vamos ter 5 vezes, né? 9 vezes 10³, que é 1.000, ok? Dividido por 100. Então, nós vamos ter um volume aqui que corresponde a 450 litros de CO2. Então, esse aqui é o volume total de CO2, tá bom? O que que a gente vai verificar agora? Quantos mols esse volume corresponde para que eu possa utilizar na equação, tá bom? Deixa eu só copiar e colocar aqui, ó. Então, agora a gente vai determinar mols de CO2, tá bom? Quantos mols que nós temos aqui de CO2, tá? Então, esse é um ponto importante. Para utilizar isso, a gente pode trabalhar com PV é igual a NRT, porque é um gás ideal, ok? Quanto que nós temos de pressão? Nós já sabemos, né? A pressão é 1 ETM, tá? Quanto que eu tenho de volume de CO2? 450 litros, que é igual ao número de mols, que eu não sei, vezes a constante, que é 0,082, vezes a temperatura em Kelvin, né? 298. Então, resolvendo essa continha aqui, nós vamos ter 450 dividido por 0,082 dividido por 298, tá? Então, aqui equivale a 18,4 mols, tá? Lembrando que essa é a quantidade, tá bom? De mols de CO2, tá? O que que eu preciso determinar? A quantidade de mols de hidróxido de lítio, ok? Então, deixa eu só copiar e colocar aqui do ladinho. Então, agora a gente vai calcular mols de LIOH, de hidróxido de lítio, né? De LIOH, tá? Então, como que eu vou determinar agora? Pela reação. O que que a reação, ela tá me dizendo? Que 2 mols de LIOH, né? De hidróxido de lítio, reage com 1 mol de CO2, ok? Quantos mols de hidróxido de lítio, X, vão reagir com 18,4 mols de CO2, tá bom? Então, vamos fazer essa continha, deixa eu só organizar aqui as informações, pra não ficar bagunçada aqui pra gente, né? Deixa eu só organizar aqui, colocar aqui mais pra baixo, pra ficar mais certinho. Então, 18,4 vezes 2, isso equivale a 36,8, né? Então, X é igual a 36,8 mols de LIOH, né? Então, essa é a nossa resposta, né? Essa é a resposta aqui do nosso exercício, tá bom? Deixa eu colocar aqui grandão pra vocês, tá? Essa é a resposta do nosso exercício, 36,8, portanto, a alternativa correta, a alternativa A. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resolução desse exercício e fiquem atentos que nós vamos estar liberando os vídeos das outras questões, tá bom? Boa resolução aí pra todos vocês. Boa resolução aí.